Essa é mais uma paródia do Oxi que me age Se você tem vontade de trollar um amigo Já vai deixando o like Vou trollar o safado, aquele otário que mexe comigo Me deixou com o olhado, me acordou cedo naquele domingo Tome logo uma palada, pare com isso, assim é maldade Vou dar um murro no seu chuchu, se nas costas, pois tu é covarde Vou estimar esse jeito, chuto o suco, ele quer na sua base Vamos parar e descansar um pouco, esse banco agora é seu Vou botar pra ele sentar no ovo, o ovo que brilhou, vai lá tudo e seu Agora você vai levar um soco, mano peraí Oxi quem vai ficar aqui é outro, dessa vez foi você que perdeu Se você gostar dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comenta Streg amigo e siga os criados no Instagram